Mandei uma proposta para o cliente, até agora ele não me retornou. Já faz dois dias que eu mandei e-mail para ele e nada. O que eu faço para esse cliente me retornar? Você também está passando por isso? Então se inscreve no canal e vem comigo. Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Mayra Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Você passou por isso? Está passando por isso? Abordou o cliente, ele se interessou pelo seu serviço, você elaborou aquela proposta incrível, mandou para ele por e-mail e o cliente sumiu. Não responde o seu e-mail, não te responde no WhatsApp. E agora, o que você faz com o cliente que não te retorna? Primeira coisa que eu já tenho que te dizer, que você já cometeu um erro gravíssimo aí. Não mande proposta por e-mail para o seu cliente. Não mande proposta por e-mail, a não ser que seja um cliente lá de longe, que realmente não tem como você estar lá. Mas se é um cliente da sua cidade, um estabelecimento que você abordou, para que você está mandando e-mail para essa pessoa? Vá até o estabelecimento e leve a proposta pessoalmente. Esse é um grande segredo para você fechar contrato. Você levando a proposta, você explica a proposta, você gera valor sobre a sua proposta, você mostra a importância do seu trabalho, reforça o que você já tinha apresentado para ele na abordagem, justifica o seu preço, porque você vai entregar muito valor para ele, você vai entregar muito benefício, muito retorno, e você discute a proposta com ele, o que ele quer manter, o que ele não quer, você discute prazo, você discute forma de pagamento, você negocia com ele e já fecha o contrato imediatamente. Você manda uma proposta por e-mail, primeiro que você não liga para o cliente para confirmar se ele recebeu, a primeira coisa que já erra aí, manda a proposta e fica esperando que ele tenha visto. Segundo, você não sabe se ele abriu, e se ele abriu, você não sabe se ele entendeu a proposta. Aí ele fica com dúvida ou acha caro, fecha seu e-mail, não quer nem mais saber de você, porque fica sem graça de te falar que não vai querer a proposta, fica sem graça de falar que achou caro, e aí ele simplesmente some. Quem nunca fez isso? Que foi pedir uma proposta pra alguém, um pedreiro, um não sei quem, um fulano, e nunca deu um retorno. A gente também já fez isso com orçamentos que a gente pegou por aí. Então o seu cliente também pode fazer. Então você vai falar pra ele que você vai levar a proposta pra ele pessoalmente, no dia da abordagem você já vai combinar com ele. Fulano, que dia que eu posso vir aqui trazer a proposta? Eu posso marcar um horário com você pra gente discutir essa proposta, se a gente ia fechar esse contrato? Pronto. Se ele falar, me manda por e-mail, você fala, não, eu prefiro trazer aqui porque a gente consegue discutir, consegue conversar melhor, a gente pode negociar. Então eu prefiro trazer aqui. Que dia que você acha mais interessante? Tá no comando de uma negociação quem comanda a conversa? Quem faz as perguntas? Então quando você pergunta pra ele, eu posso vir amanhã ou depois? Pronto. Você já tá na frente da negociação. Não deixa o seu cliente decidir como vai ser a negociação. É você que decide. O maior interessado é você em fechar esse contrato. Então não mande proposta por e-mail. Leve pessoalmente, tá? Leve a proposta pessoalmente. Discuta a proposta com o cliente. E aí feche esse contrato, tá? Não cometa esse erro. Seu cliente pode não ter entendido a sua proposta e por isso que ele não te retorna. Quando você discute a proposta com o cliente, você nem vai passar por esse problema do cliente não te retornar. Tá? Então é isso. Se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece. Se inscreva no canal, dá o seu like, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. A gente se vê no próximo.